Olá! Nós vamos iniciar mais uma disciplina neste semestre 2020.2. É uma disciplina que vai tratar da experimentação das linguagens artísticas no campo da reprodutibilidade. Nossa disciplina será em modo remoto ainda por causa da pandemia. Iniciando a nossa disciplina, nós partimos então de uma primeira pergunta. Qual o ponto essencial desta disciplina? Ou seja, qual a sua emenda? Elvis 3, ela trata da reprodutibilidade, ou seja, a experimentação artística de linguagens baseadas na reprodutibilidade, ou seja, na massificação. Então você começa a se perguntar, mas o que é esta reprodutibilidade técnica da obra de arte? Ora, esta reprodutibilidade técnica da obra de arte é exatamente esta capacidade de reproduzir obras de arte em larga escala. É a massificação da arte. Isto é um fator marcante na história da arte. Por que é um fator marcante? Porque a arte passa a estar acessível a mais observadores ao mesmo tempo. E isto vai se dar de formas diferentes. Um dos autores significativos, relevantes dentro deste tema sobre a reprodutibilidade técnica da obra de arte é Walter Benjamin. E em um de seus textos, Walter Benjamin ressalta que na medida em que essa técnica permite a reprodução vir ao encontro do espectador, em todas as situações, ela atualiza o objeto reproduzido. Ou seja, cada cópia é uma cópia. Cada cópia deste trabalho passa a ter uma identidade própria. Bem, já sabendo um pouquinho sobre o que é esta reprodutibilidade técnica da obra de arte, então vamos procurar falar um pouquinho como vai ser a nossa disciplina, como vai ser o nosso curso. Então, a primeira coisa é que o nosso atendimento, o atendimento do professor, será através de encontros virtuais. Estes encontros devem seguir as datas e o turno da turma, conforme o cronograma de aulas que já está disponível no SIGA-A. Será pelo Google Meet e a sala vai ser acessada através deste link que está aí no slide. Sobre a metodologia, este percurso que nós vamos estar fazendo dentro da disciplina, O primeiro ponto é que o formato a ser adotado no desenvolvimento das aulas desta disciplina será de aulas síncronas e aulas assíncronas, conforme a Resolução 5 de 2021 do Consul Unifap. Ainda falando sobre a metodologia, o segundo ponto é que nós vamos adotar uma metodologia ativa. Esta metodologia ativa consiste em que o aluno passa a ter uma grande responsabilidade na organização do seu aprendizado. Em cada unidade, o percurso de estudo vai compreender atividades práticas, visualizações de vídeos, leituras de textos digitais compartilhados via SIGA-A, via YouTube, também via WhatsApp, pelo grupo da turma, bem como através dos nossos encontros virtuais pelo Google Meet. Prosseguindo nesta conversa sobre a metodologia da nossa disciplina, vamos para o terceiro ponto. Em cada unidade serão solicitadas atividades práticas. Esta disciplina, vale ressaltar, que é uma disciplina prática que está sendo desenvolvida através de aulas remotas. Então, nós vamos ter experimentos cujas bases de estudo estarão ancoradas, dialogando com as orientações dos encontros virtuais. Por isso, é importante que você esteja participando dos encontros virtuais. Estarão, também, estarão ancoradas e dialogando com as leituras básicas e leituras complementares que serão indicadas para vocês. Bem como estarão, também, dialogando com os vídeos que serão sugeridos para vocês assistirem. E o compartilhamento destas atividades práticas, desses experimentos, eles serão feitos por vocês através do YouTube ou através de videozinhos de 30 segundos pelo TikTok. Isso nós vamos, ainda, discutir nas nossas aulas seguintes. Ainda sobre a metodologia, o quarto ponto é que a nossa disciplina vai ter um fórum de discussão permanente que vai estar ativo pelo grupo de WhatsApp da turma. Este fórum permanente é para tirar dúvidas e também para conversar assuntos relacionados à disciplina. Eu falei anteriormente que vocês vão assistir vídeos. Estes vídeos, eles serão vídeos cognitivos e vídeos motivacionais. O vídeo cognitivo é aquele vídeo que vai estar apresentando aspectos do tema em estudo, como este vídeo que eu estou gravando aqui com vocês. E o vídeo motivacional, ele já é um vídeo para estimular, para motivar o desenvolvimento de uma determinada tarefa, de um determinado trabalho que vocês poderão estar desenvolvendo durante o curso. Prosseguindo, vamos falar sobre um ponto importante, que é a avaliação. sobre os procedimentos de avaliação. Ora, a nossa avaliação, ela vai se dar de duas formas. A primeira avaliação será uma avaliação qualitativa, de caráter subjetivo, com o objetivo de perceber o aproveitamento no processo ensino-aprendizagem. será a construção de um memorial com a organização de todas as atividades práticas que vocês irão desenvolver no decorrer da disciplina. Uma segunda avaliação, que será uma avaliação quantitativa de caráter objetivo, com cinco questões teóricas, onde o aluno terá que, em cada questão, avaliar, analisar, duas premissas. Isso se dará no final do processo, apenas para os alunos que não fizerem, ou que não conseguiram fazer, a avaliação qualitativa. Prosseguindo, sobre esta nossa conversa, sobre a disciplina Elvis III, vamos falar sobre a frequência. A frequência, ela seguirá a resolução 5 de 2021 do Consul Unifap. E o que é que diz esta resolução sobre a frequência? Especificamente, ela diz que, nas atividades assíncronas, terá a flexibilização do registro da frequência. Ou seja, nós vamos considerar como frequência, nas aulas assíncronas, o acesso dos alunos ao material que será disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem do CIGA-A. Textos, vídeos e também a execução das tarefas que serão solicitadas. Então, agora, nós vamos falar sobre o nosso cronograma de aulas. A nossa primeira aula é esta aula que está acontecendo, que é a nossa aula de ambientação. Esta aula de ambientação, ela está sendo feita através desta videoaula, deste vídeo que vocês estão assistindo. E é uma aula que é referente ao dia 6 de julho de 2021. Prosseguindo com esta nossa conversa sobre o cronograma de aulas, a nossa aula 2 é referente à unidade 1. E ela vai estar falando sobre os fundamentos da reprodutibilidade nas artes visuais. É uma unidade que trata de conceitos e de teóricos. Na nossa aula 3, referente à unidade 2, nós vamos estar apresentando diversas linguagens que trabalham com a reprodutibilidade e a experimentação artística. Na nossa aula 4, referente à unidade 3, nós vamos estar abordando cultura digital e repertório cultural, a massificação nas artes visuais. E na nossa aula 5, unidade 4, nós vamos estar falando sobre os processos e criação artística. É um estudo de caso, onde nós vamos estar apresentando as serigrafias da grande gravurista brasileira, Faiga Ostrover, e que será uma aula bastante importante para os nossos experimentos. Prosseguindo no nosso cronograma, a nossa aula 6, ela é uma aula de atividades referente à unidade 4. Nela, vocês vão estar desenvolvendo experimentos serigráficos no campo ampliado. E é um horário livre. Vocês vão estar desenvolvendo de acordo com a disponibilidade de tempo de cada um de vocês. A nossa aula 7 é referente à unidade 5, e nós vamos estar tratando sobre a reprodutibilidade técnica e a gravura contemporânea. É um estudo de caso sobre a coleção Ecoarte, que é uma coleção de propriedade da Universidade Federal do Amapá, da Unifap. E faz parte de uma coleção da Companhia Bozano. A nossa aula 8 e 9 também será aula de atividades práticas, e serão referentes à unidade 5. Será uma aula onde vocês vão estar desenvolvendo experimentos sobre a reprodutibilidade técnica e a gravura contemporânea, que está relacionado a esta coleção Ecoarte, que é uma coleção da Unifap. E também uma coleção de outras universidades e de outras instituições no Brasil. A Unifap é apenas uma dessas instituições que possui esta coleção, e que vocês vão estar conhecendo, e que vão estar desenvolvendo experimentos de releitura, de vivências com estes trabalhos. Prosseguindo a nossa conversa, e já chegando quase ao final, nós vamos falar sobre as etapas de avaliação. A nossa aula 10, que vai estar acontecendo no dia 14 de setembro de 2021, é referente à avaliação final. É o momento onde vocês deverão apresentar um portfólio digital, que está relacionado com o que eu falei anteriormente sobre o memorial. E isso será feito através do SlideShare ou através do Google Meet, ou ambos ao mesmo tempo. Nós ainda vamos discutir como nós vamos fazer a apresentação da organização destas atividades que serão desenvolvidas no decorrer da disciplina. Nós, a princípio, pensamos um memorial que pode estar em um formato de portfólio, com a organização dos trabalhos de vocês, de experimentos, e vamos ver como nós vamos apresentar isso. Se a gente faz em forma de slide, apresentando através do SlideShare, ou se a gente encontra um outro caminho de compartilhamento. A finalização da disciplina vai acontecer no dia 21 de setembro, e nesta data será a nossa avaliação teórica, que será disponibilizada via e-mail no período de 15 de setembro a 17 de setembro, para os discentes, para os alunos, que não conseguirem finalizar a avaliação do dia 14 de setembro, conforme a nossa resolução 5 de 2021 do Consul Unifap. Bem, estamos chegando no final, e as nossas referências estão divididas em referências básicas e referências complementares. Nas nossas referências básicas, nós vamos ter o Walter Benjamin, com a sua obra emblemática sobre reprodutibilidade, que é a obra de arte na era de sua reprodutibilidade. Este é um livro que está disponível em e-book no Kindle. Sobre as referências complementares, eu vou dar como sugestão Universos da Arte e Acasos e Criação Artística, que é da gravurista Faiga Ostrober. Onde, no primeiro, o Acasos e Criação Artística, ela trata basicamente da experiência dela compositiva com o universo da gravura. E o catálogo, o catálogo da coleção Ecoarte, da companhia Bozzano. Então, aquelas obras que vocês puderem acessar pelo Kindle, vocês podem acessar o próprio aplicativo pelo celular. E, no caso do PDF da Acasos e Criação Artística, eu irei disponibilizar pelo Cigar para vocês, bem como o catálogo da coleção Ecoarte. Sobre os vídeos motivacionais, eu compartilhei alguns pelo Cigar. E este aí, coleção Ecoarte Gravuras Contemporâneas, é um vídeo que é importantíssimo que vocês assistam para que vocês conheçam esta coleção, que também é de propriedade da Universidade Federal do Amapá. Bem, então nós vamos finalizar esta nossa videoaula e eu desejo a todos um excelente semestre e até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.